Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado melhor versus pior. Hoje, versão comida mexicana 2022. Então vem comigo e bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos qual a melhor comida mexicana do aplicativo e qual a pior comida mexicana do aplicativo. Meus amores, já abri o aplicativo. Digitei comida mexicana. Vamos ver o que temos aqui, hein? Borrito, quesadilha, chicombo. No caso é um combo, né? Tacos. Nossa, eu amo comida mexicana. Copinho mexicano. Aqui temos o que? Uma cerveja. Vamos lá, né? Ordenar por avaliação. Porque mexicano é o que não falta. Acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor comida mexicana. Que neste caso está avaliado em 5.0. É a melhor avaliação que existe no aplicativo. É o top do top do top, porque realmente é o 10 das nossas notas na escola. Pois é, o 5.0 é a maior avaliação do aplicativo. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de comidas mexicanas está avaliado em 2.5. Ou seja, exatamente a metade da maior avaliação. E como vocês já sabem, eu sempre comparo exatamente os mesmos alimentos, tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação. Como eu sempre falo, não adianta eu comparar uma pizza salgada com uma pizza doce, porque muda absolutamente tudo. Mas hoje, este canal está chiquerésimo. Pois teremos, literalmente, um banquete mexicano. Composto por nachos, tacos, churros... Comidinhas bem mexicanas que eu adoro. E agora vamos para aquela informação que a gente ama, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, os nachos custaram R$38,50. Já o taco custou R$13,00. E os churros custou R$21,90. Tá caro comer comida mexicana. Já no estabelecimento de pior avaliação, os nachos custaram R$44,00. Foi mais caro na pior avaliação do que na melhor. O taco custou R$11,10. E os churros custou R$22,00. Também mais caro que o melhor. Gente, eu estou muito curiosa pelo desfecho desse vídeo, juro para vocês. Para a felicidade da minha ansiedade, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente por essas comidas mexicanas, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Quais comidas vocês querem conhecer a melhor avaliação e a pior avaliação. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Que está tendo vídeo todo domingo, segunda, terça, quartas e quintas-feiras. Cinco vídeos por semana. Ela está dando para enjoar da minha carinha, mas eu quero todo mundo aqui assistindo, viu? Ativa a notificação para acompanhar tudo e almoçar comigo todos os dias. Eles acabaram de chegar. Vou mostrar tudinho para vocês detalhadamente. Aqui temos a pior avaliação. No cantinho esquerdo, o taco da pior avaliação. No canto direito, os nachos da pior avaliação. E aqui, os churros da pior avaliação. Deste lado, temos a melhor avaliação. O taco da melhor avaliação. Os nachos da melhor avaliação. E os churros da melhor avaliação. No caso, esse ainda veio. Uma porção de feijão e sour cream. Então vamos ao que interessa. Bora provar essas comidas mexicanas. Eu só quero dar uma observação para vocês, que eu achei os nachos caros. Porém, aqui está só um empratamento bonito. Porque vocês não têm noção da quantidade de nachos que veio. Mas dá para comer nachos pelos próximos 10 dias nessa casa. Veio muito. Assim, um saco em cada estabelecimento. Então, realmente é caro. Porque é uma porção para 12 pessoas. Não é para um ser humano só. Mas enfim, vamos começar. Bota a música mexicana aí, editor. Começando com os nachos. Nachos, nachos, nachos. Aqui tem nachos com guacamole. Em ambos, no caso. Vou pegar um pouquinho de guacamole, porque eu não sou a maior fã de guacamole, não. Tem uma parte que está crocante. Outra parte está mole. Agora está crocante. Bom, está bem gostoso, no caso. E o guacamole está incrível. Para uma pessoa que não gosta, eu realmente achei maravilhoso. Muito bom. Gostei, viu? Está de parabéns. Tem até um queijinho aqui em cima, ó. Que veio meio seco. Veio meio seco, mas veio queijo em cima. Não podemos dizer que não. Gostei. Agora vamos para os nachos da melhor avaliação, gente. A guacamole de um e de outro, bem diferente. Bem diferente. Esse aqui é assim. Um pouco de guacamole. Taca tomate e cebola em cima. Esse aqui, temos guacamole, né? Tem a tomate? Tem. Tem a cebola? Mas dá para ver mais o verde do guacamole. Nossa. Aí sacaneou, viu? Nossa senhora. Muito bom. Gente, eu nem gostava de guacamole. Será que agora esse canal maravilhoso, além de me fazer provar comidas incríveis, vai me fazer gostar de coisas que eu nem gostava? Que eu gostei muito. Gente. Será que agora eu sou uma nova comedora de guacamole? Que eu estou, tipo assim, arregaçando no guacamole. Hum, não, é muito bom. Está muito crocante. Vocês devem estar ouvindo aí, obviamente, né? Realmente me agradou demais. É, preciso concordar aqui no nachos com guacamole. E a melhor avaliação se destaca, tá? Se destacou realmente. Gostei muito. Tem ainda um feijãozinho aqui para colocar. O sour cream, ó. Yummy. E um feijãozinho que gosto muito. Comida mexicana sem feijão não é comida mexicana. Hum, gostosa. Hum, muito, muito, muito bom. Parabéns. Agora, vamos para o taco. Que eles vieram bem diferentes os tacos, né? Aqui temos uma apresentação. E aqui temos a outra apresentação. Que veio abertinha. Vamos ver aqui o que temos aqui. Tem aqui umas alface. Deixa eu botar pertinho para vocês verem. Alface, queijo e carne. Estão vendo? Ai, meu Deus. Eu vou ficar sem alface. Daqui a pouco está caindo tudo. Vou provar aqui. Hum, nossa. Bem apimentado. Meu Deus. Nossa Senhora, essa carne está dentro da pimenta. Eu mesma gosto. Quem não gosta, eu terei que tomar um cuidado aqui. Hum, bom, hein? Bem bom. Nossa, eu gostei muito. Talvez eu precise parar para tomar uma água. Mas eu gostei muito. Hum, muito bom. Muito bom. Parabéns, viu? De pior avaliação, esse aqui não tem nada. Gostei muito do taco. E os nachos também são muito bons. A melhor avaliação se destacou? Sim. Estou querendo comer mais? Estou querendo comer mais. Mas gostoso, viu? Vou provar aqui então agora. Nossa, eles são muito diferentes, né? Porque esse aqui não tem uma alface. Cheio de carne. E eu não sei... O que é isso aqui? Sei lá. Ah. Nossa, gente. Coisa mais sem graça. Tem uma cebola caramelizada aqui embaixo. Mas assim, seco. Seco, zero, crocante. Totalmente mole. Esse aqui ainda tem uma crocânciazinha aqui nas pontas. Nada a ver... Nossa, zero melhor avaliação isso aqui, tá? Acho que é o pior taco que eu já comi na minha vida. Eu achei ele muito sem graça. E taco é uma das minhas comidas preferidas dentro da comida mexicana. Sem gracíssimo. Nossa senhora, vou meter um negócio aqui, vou botar um feijão, uma pimenta, uma vida nesse taco aí. Tadinho, tá pálido, triste, capengo. Não gostei. Ou seja, temos aqui o quê? O empate. Eu adoro empates. Gosto quando tem várias comidas que aí a gente consegue comparar assim, dar os empates legais. Então temos o quê? É um a zero aqui pros nachos. Esse nacho realmente é muito melhor. Porém, um a um. E esse taco é muito melhor. Então agora, o resultado virá através dos churros. Que, assim, fisicamente falando, gente, já tem uma escolha, né? O que que fizeram aqui? Gente, o negócio tá mole. Tá parecendo mais um Affini, sabe? Aquele marshmallow da Affini? Tá igual. Mas tamo aqui pra comer, né? Não tamo aqui pra ficar olhando só. Então, olha. É muito saboroso, tá? Realmente muito saboroso. Mas tá parecendo que eu molhei um pão no leite. Porque ele é totalmente molengo. Tipo assim, cremoso. Eu não sei se esse é o novo churros ou que se aconteceu alguma coisa de errado aqui. Mas realmente, assim, ele é muito saboroso. Disso eu confesso que eu estou chocada. Eu olhei a cara e eu não tive nem vontade de provar. Mas ele é gostoso, tá? Vou até dar mais uma mordida aqui só pra tirar a prova. Não sei se esse doce de leite que é uma delícia. Mas ele é gostoso. Me surpreendeu. Porém, eu particularmente gosto dos churros crocantes. Vamos provar aqui. Aqui. Opa! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele o churrinho que vem e que passa. Tá bonito esse churros, tá? Nossa senhora. Gente, esse doce de leite é caseiro. Meu Deus. Dá pra perceber? Eu vou pegar aqui o doce de leite. O doce de leite aqui e o doce de leite aqui pra mostrar a diferença de cor pra vocês. Percebe-se já uma diferença de cor. Aqui temos a pior e aqui temos a melhor. Porém, vocês não estão entendendo não. A diferença de sabor desse doce de leite e o churros tá muito crocante. Nossa. Juro, bom demais. Bom demais. Por causa desse doce de leite eu até vou esquecer esse taco péssimo. Juro. Zero bom. Eu comi aqui. Porque se eu ficasse só nos nachos e nos churros, nossa senhora, melhor restaurante mexicano que eu já comi. Porque esse churros tá demais. E esse nacho me fez gostar de guacamole. E tô chocada com essa informação. Que agora eu tenho que falar que eu gosto de guacamole, gente. Nem eu sabia. Mas como veio junto, provei aqui. Agora eu gosto. Hum, muito bom. Mas agora, meus amores, vamos ler as avaliações do aplicativo. Pra entender o porquê essa é a melhor comida mexicana do aplicativo em 2022. E essa é a pior comida mexicana do aplicativo em 2022. Vamos lá. Melhor. Marga. Cinco estrelas. Peço sempre e nunca decepcionam. Entrega rápida e atendimento maravilhoso. Realmente chegou muito rápido, tá? Rose. Cinco estrelas. Comida boa para compartilhar com os amigos. Saborosa e super bem servida. Gente, eu realmente queria conseguir mostrar. Porque eu não mostro o estabelecimento. Então eu não consigo mostrar a caixa pra vocês. Por isso que eu já boto assim no pratinho. Juro. Tem nachos pra comer durante uns sete dias aí, tá? Café da manhã, almoço e janta. Joana. Cinco estrelas. O taco vem desmontado. É uma delícia montar e comer fresquinho. Experimentem. No caso, né? Só se eu jogar isso aqui dentro. E mesmo... Sei lá. Não gostei. Não concordo com a Joana. Joana me perdoa, mas assim... O taco, amor. Eu te apresento vários lugares bem incríveis pra você comer. Porque esse aqui realmente não. Pior. E Holanda, uma estrela. A guacamole veio aguada e os nachos murchos. Não concordo. Os nachos vieram ótimos. E a guacamole também. Porém, no momento em que eu comparo com esse aqui, infelizmente... Sabe? Não dá. Esse aqui é muito bom. Mas esse da pior avaliação é realmente muito gostoso. Antônio. Uma estrela. O churros estava bem gorduroso, apesar de saboroso. Mas não compraria novamente. É... Não achei ele gorduroso. Eu achei ele não parecido com churros, talvez. Né? Porque assim, parece uma maria mole. Mas ele é realmente saboroso. De sabor, ele é ótimo. Porém, de consistência, ele é estranho. José, uma estrela. O taco quebrou na hora de tirar da embalagem e estava com pouco recheio. Já foi melhor. Eu achei o taco deles muito saboroso. Principalmente porque ele veio super apimentadinho. E comida mexicana tem essa pimenta, né? Digamos, convenhamos, porque realmente... Eu, pelo menos, gosto muito do apimentado da comida mexicana. Achei muito saboroso. Mas vou ficar com a melhor avaliação por causa... Principalmente por causa do guacamole, né, gente? Já falei que eu tô chocada que agora eu gosto de guacamole. Mas esse doce de leite... Pegou assim, ó... Nossa. Me ganhou de vez. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag comida mexicana. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau!